A apresentadora do programa Super Pop, Luciana Gimenez, surpreende seus seguidores com novos cliques ousados em sua rede social. Quer ficar por dentro das notícias dos famosos? Deixe seu like e inscreva-se no canal, e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Tem vídeo todos os dias. Nesta sexta-feira dia 22, Gimenez que está no Rio de Janeiro para curtir o carnaval carioca, aproveitou e fez várias poses e mostrou sua boa forma aos 52 anos de idade. Deixe nos comentários o que você acha da Luciana Gimenez. Você acha que ela está bem aos 52 anos de idade? Comentem. De lingerie, Luciana Gimenez fez várias poses que mostraram suas curvas torneadas com muita beleza. Tudo azul por aqui, primeiro dia de carnaval, escreveu ela na legenda. Não demorou para a apresentadora da rede TV receber elogios. Maravilhosa! Admiraram os fãs. Parece uma menina de 20 aninhos, falaram outros sobre a jovialidade da famosa. Ainda nas últimas semanas, Luciana Gimenez surgiu poderosa em fotos feitas no terraço de seu apartamento em São Paulo. Comprometida, ela marcou presença com muito estilo ao lado do namorado no Mollapalooza. Nas fotos Gimenez aparece curtindo o terraço com piscina de seu apartamento milionário, e se destacou ao aparecer com um look preto. De croupetras passado, Luciana Gimenez surgiu deslumbrante cheia de elegância ao combinar a peça com calça e blazer. Obrigado por assistir até o final, aqui tem mais dois vídeos dos famosos, assista a um deles que você estará dando uma força, te vejo no próximo vídeo.